Gente, dá uma olhada nisso aqui, nesses dois nuggets veganos maravilhosos que temos na nossa frente. E chegou a hora do veredito, né? E aí, seus lariquentes? Meu nome é Luz da Mota e eu sou a Larica Vegana. E hoje eu vou ensinar pra vocês duas opções de nuggets vegano. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita vão estar aqui na descrição. E galerinha, esse foi um vídeo muito pedido no canal, que a gente já tá enrolando há um tempão pra fazer. Mas a gente decidiu há um tempo atrás o que ia fazer. Provavelmente ele vai sair ainda mais pra frente, esse vídeo. Mas assim, estamos muito felizes de trazer essas duas receitas incríveis pra vocês. E assim, galerinha, eu vou dar uma receita que é mais acessível pra todo mundo e outra receita que é com tofu. Então, eu sei que muita gente não encontra tofu barato, não tem tofu na cidade. Então, vai ter a primeira receita. Eu vou fazer as duas, vou experimentar, vou falar a minha opinião sobre cada uma, as diferenças, qual é a mais gostosa. E assim, se você gostar desse estilo de vídeo, testando duas receitas diferentes e tal, comenta aqui embaixo que aí a gente faz mais. Então, bora começar a nossa receita. Primeiro, usando o milho como base do nosso nugget. Vou colocar aqui no meu processador duas latas de milho. Se quiser, pode usar o liquidificador também. Ficou com um pouquinho de água, mas lembrando que tem que escorrer bem a água antes de colocar. Ai, gente, eu vou adicionar um ingrediente aqui que eu acho que fica muito gostoso, muito saboroso. Que é a abóbora. Essa é aquela abóbora japonesa, ó, dei uma olhada. Eu cozinhei isso aqui de abóbora, eu não sei quanto tem aqui, mas é como se fosse um pedaço grande de abóbora. Ela sai de todo jeito, mas coloca assim, ou dois pedaços médios, dei uma olhada na quantidade. Vou colocar aqui também três colheres de sopa de azeite. Vou colocar sal, um pouco de páprica e um pouco de cúrcuma. Vou colocar uma xícara também de farinha. Essa farinha que eu tô usando é uma misturinha sem glúten que vende no mercado pra substituir farinha de trigo. Tem de várias marcas, e você sempre me pergunta de qual marca é, não interessa, porque não pagou. Brincadeira, é, mas gente, não dá pra ficar fazendo publi de graça com as marcas. Mas tem várias marcas aí no mercado, você escolhe o que você preferir, e você achar o preço melhor. Mas assim, se você não tiver problema com glúten, igual eu tenho, porque eu tenho uma doença que eu não posso comer glúten, é só usar o trigo que vai dar na mesma. Eu acho que com farinha de arroz também vai ficar bom, então se você não pode comer glúten e não acha a misturinha, faz com farinha de arroz, que é mais barata, etc. Aí eu vou pôr pimenta do reino, que além de temperar, vai ativar as propriedades da cúrcuma que a gente usou aqui. Vou colocar também um pouco de cebolinha, às vezes pode usar o tempero fresco que você quiser. E por último, vou colocar uma xícara de água, e vou bater bem isso aqui. E aí quando tiver, ele tá bem uniforme, bem batidinho. Vai ter uns pedacinhos de milho e tal, isso é normal, mas mais ou menos assim, ele tá pronto. E pra continuar aqui a nossa receita, liguei meu fogo médio. Vou colocar um pouco de azeite nessa panela, ou eu vim com o temperinho do meu avô, que no caso fui eu que fiz. Receita que vai estar no nosso e-book, nosso e-book que vai ser lançado em breve. Mas se você não tiver o temperinho do meu avô, que muito provavelmente você ainda não tem, é só colocar um alinho ralado aqui, um pouquinho de cebola, o que você quiser. Vou refogar até ficar douradinho. E aí quando tiver douradinho, é só você jogar a massa aqui, e aí abaixa o fogo. E bom, aí em fogo médio, a gente vai mexendo isso aqui, pra cozinhar essa massa, soltar o amido aqui, e chegar na consistência que a gente quer pro nosso nugget. Muito parecido com a receita que eu fiz de bolinho de mandioca aqui, muito parecido com a receita de coxinha. É que dessa vez a gente tá fazendo com milho, mas isso é um processo super comum assim na comida, quando a gente mistura a farinha e alguma coisa que vai ajudar a produzir esse amido. E aí a gente teve a ideia aqui, inclusive, de criar uma playlist de salgadinhos veganos. Então vai ter nugget, vai ter coxinha, vai ter cebolinho, vai ter bolinho de queijo, essas coisas que a gente faz por aqui. Então se você é fã de salgadinho, já entra lá na nossa playlist, que vai estar criada quando esse vídeo for postado. E não deixa de comentar aqui embaixo que outro tipo de salgadinho você quer ver nesse canal, porque a gente vai fazer. Porque eu amo fritura e eu amo salgadinho. E ó, a gente vai vendo que ele já tá incorporando mais. E galera, quando chegar nessa consistência aqui, ó, tá vendo? Que já virou uma coisa só, já tá bom, a gente vai deixar esfriar. Bom, gente, agora que essa massa já esfriou, tá vendo? Deem uma olhada. Tá meio morna ainda, mas é a temperatura que dá pra você pegar na mão pra você fazer, modelar os bolinhos. Então temos aqui a nossa massa já morna, morna. Temos farinha de rosca, essa que eu tô usando é sem glúten. E temos aqui um pouquinho de óleo, que é o nosso amigo, pra moldar sempre massas que são um pouco menos consistentes, que é o caso hoje. Então passar um pouquinho de óleo na mão, isso vai já ajudar a massa a não grudar na mão. E aí você vai pegar um pouco da massa, vai dar uma apertadinha e vai moldar ela no formato do nugget, gente. É ótimo que a gente consegue fazer um formato bem parecido. E aí você coloca a nossa farinha de rosca, dá uma empanadinha e é isso. E foi assim que ficaram os nossos nuggets, galerinha. Deem uma olhada. Inclusive deu bastante, então eu vou congelar essa forma e vou fritar só esse daqui. Agora vamos pra nossa segunda opção, que é o nugget de tofu. Que pra quem tiver tofu acessível, barato, igual por exemplo a gente, é ainda mais fácil de fazer. Então pra isso eu estou usando meu tofu. Lembrando de comprar o tofu mais firme que você encontrar. E aí ó gente, eu vou tirar um pedaço desse tofu aqui. E a gente já usa ele pra fazer alguns nuggets. Agora esse pedaço aqui que tá do tamanho certo, eu vou cortar numa boa espessura pra gente ter os nossos nuggets. Gente, na verdade eu acho que uns ficaram muito grandes. Então esses que ficaram muito grandes eu vou cortar na metade, fazer uns mini nuggets. Bom, e agora que tá tudo bem cortadinho aqui, a gente vai fazer uma marinada rapidinho assim nele pra dar uma temperada. E aí enquanto a gente prepara as farinhas pra empanar, ele vai ficar aqui curtindo um pouquinho. Pra isso eu vou espremer um limão. Vou colocar um pouquinho de cúrcuma. Coloca um pouquinho de cúrcuma aí, gente, eu fiz medo da cama. Vou pôr também um pouquinho de páprica, a pimentinha do reino e sal. E aí a gente vai dar uma chacoalhada que a gente vai querer misturar tudo isso. Ai gente, era pra fazer um pote com tampa. Tô meio atrapalhada, vou mexer com a colher aqui. Bom, e aí quando tiver misturadinho você deixa ele aqui curtindo enquanto você prepara o empanamento. E pra preparar então o empanamento, a gente vai fazer uma mistura molhada e uma seca dessa vez. Aqui eu tenho a minha farinha, a mesma que eu usei pra outra receita. Coloquei aqui mais ou menos meia xícara, um pouquinho mais de farinha. Mas gente, vai te fazer de olho, é só chegar na textura certa. Coloca um pouquinho de água e aí dá uma boa misturada. A dica é misturar com o fuê pra ele não ficar empelotado. E bom, a dica é que quando tiver assim ó, nessa textura, já tá bom. Como se fosse uma massa de panqueca mesmo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai temperar um pouquinho isso aqui também. Coloca um pouquinho de sal. Vou pôr um pouco de levedo nutricional, mas é opcional. Você pode temperar a correga, o que você quiser. Um pouquinho de carne do reino. E vou pôr um pouquinho de cúrcuma só pra dar uma cor amarelinha. E aí dá mais uma misturadinha. Na verdade eu vou colocar um pouquinho de água só pra ficar um pouquinho mais fácil de empanar. E aí ó, a textura é perfeita. E pra farinha de rosca, a gente pode usar a mesma farinha de rosca, por exemplo, que a gente usou na primeira receita de nugget. Só que essa nossa farinha de rosca tava acabando. Só que a nossa farinha de rosca tava acabando. Eu fiquei com preguiça de descer pra comprar outra. E a gente tinha essa farinha de rosca que eu mesma fabriquei aqui, que estava velha na geladeira. Então a gente vai aproveitar pra usar. Pra fazer ela, eu peguei pãozinho sem glúten, coloquei no forno e processei. Então você deixa ele dar uma torradinha e aí você põe pra processar ou bater no liquidificador. Ela tá bem grossinha, como vocês podem ver, porque eu fiz ela no processador, não no liquidificador. E aí fica uma boa dica pra quem não pode comer glúten, é assim que você faz farinha de rosca sem glúten, se você não achar pra comprar. E aí eu vou colocá-la aqui. Bom, e pra começar eu vou pegar o tofu aqui. Vou passar ele nessa misturinha primeiro. Deixa dar uma escorridinha. E coloca ele na farinha de rosca. Bom, gente, e aí ó, ficou assim. Eu não empanei todos, porque... Vai dar muito nugget, né, que a gente tá fazendo duas receitas enormes de nugget. Então eu deixei ele marinando na geladeira. E aí mais tarde a gente vai fazer ele grelhado na frigideira mesmo. Coloquei meu óleo pra esquentar aqui então, e agora eu vou fritar os meus dois nuggets. Ó, dei uma olhada, olha, o óleo já parece quente, dei até uma baixadinha no fogo. E a gente vai pondo os nossos bebês aqui. E aí, gente, ó, quando tiver assim, ó, douradinho já, pode tirar. E agora a gente vai fritar o nosso outro nugget. E gente, quando ele tiver também já bem dourado, e mais firminho, isso é muito importante, a gente coloca aqui. E agora, chegou a hora de laricar. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Nesses dois nuggets veganos maravilhosos que temos na nossa frente. E chegou a hora do veredito, né. Vou começar com esse aqui. Nosso nugget de milho. Passar um pouquinho de barbecue, porque nugget tem que ter barbecue. E barbecue é vegano pros desentendidos, viu, gente? E bora lá. O que acontece é que ele, por fora, é igualzinho um nugget. O gosto dele é muito, 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 muito parecido com o de um nugget. Então ele substitui muito, muito bem. E o gosto dele é muito gostoso. A textura dele, ela é muito gostosa. Ela é maravilhosa. Mas ela é muito mais cremosa do que a de um nugget. Ela não tem aquelas fibras, assim, não é fibra, mas aquela textura, sabe, um pouco mais sólida que tem no nugget, porque é feito de frango. Ele é um perfeito substituto vegano, fica uma delícia, nutritiva, incrível, sem crueldade animal. Mas a textura de dentro não é igualzinha do nugget, porém é muito bom, muito bom mesmo. É muito gostoso. Agora vamos pra esse, que a gente empanou. Talvez se a gente empanasse com a farinha de rosca normal, que a gente não tinha, ele ia ficar mais parecido com o nugget, né, que a gente usou essa aqui caseira. Mas bora provar. Gente, o que acontece? A aparência desse aqui não é tanto de nugget. Né, porque eu acho que ele fica um pouco mais quadrado. Por fora, mas por dentro, se vocês verem, vocês vão entender o que eu vou falar agora. O gosto é muito bom. Eu não sei decidir qual gosto é melhor. Os dois tem um gosto muito bom. Mas esse por dentro tem um pouco mais de gosto de frango. E a textura é idêntica. Igualzinha, igualzinha, igualzinha. Tipo, não muda em nada a textura do nugget. Galera, os dois são muito bons e vão matar a sua vontade de nugget. Mas assim, eu tô achando que isso aqui, esses dois nuggets, definiram a minha sexualidade, entendeu? Exatamente assim, duas coisas muito diferentes, mas muito boas. Então, quem é bissexual vai entender. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. E se você fizer alguma dessas duas receitas, você tem que me marcar lá no Instagram. É arroba luizandernarimota, que eu quero muito ver. Também não deixa de seguir meu irmão lá no Instagram, arroba titumota, ele é fotógrafo, tem várias fotos incríveis. E aí segue esses dois irmãos maravilhosos que fazem parte do Lerga Vegana.